A prelufana tá chegando, vamos sair por aí só pra ver Se a gente se encontra, se a gente se vê Sou você hoje, sou da caixa d'água Sou da caixa d'água, sou do povo da caixa d'água Fique palco pra fazer, a roda de fogo só pra ver Pra ensino que é de novo Só pra ver, pra ensino que é de novo Te verá o deserto Te verá o deserto